Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos estudar um pouquinho mais sobre lenda. Na verdade, vocês vão fazer o reconto de uma lenda. Podem me acompanhar a partir da página 26 da apostila, tá? Vamos ler o comando juntos. Temos aí escrito, ó. Neste capítulo, você descobriu que as lendas são histórias fantásticas criadas por povos de diferentes culturas, para explicar um mistério. Em determinadas épocas e lugares, as pessoas não tinham conhecimento científico suficiente para explicar alguns acontecimentos, como o surgimento da noite ou o desaparecimento de alguém. Assim, com base em observações e no senso comum, ou seja, no que as pessoas falavam, cada povo tentava explicar fenômenos da natureza e fatos do cotidiano à sua maneira. Então, retomando aqui o conceito de lenda, expliquei para vocês que lendas são aquelas histórias imaginárias que as pessoas foram passando com o tempo, de uma para a outra. São histórias em que as pessoas tentam explicar o surgimento de alguma coisa, algum fato que aconteceu. Tudo isso se baseando no conhecimento que elas têm da vida, do senso comum, das coisas que elas vivem no dia a dia. Lógico que, antigamente, por exemplo, muito antigamente, nós não tínhamos todo esse acesso ao conhecimento, à instrução, à tecnologia, à pesquisa. Então, hoje nós temos muito mais informação, né? E as informações são científicas, elas são verdadeiras, são corretas, são comprovadas, são analisadas. Antigamente, não. As pessoas procuravam explicar algum fenômeno, alguma coisa que acontecia, simplesmente por aquilo que elas viviam, né? Pelo conhecimento que elas tinham da vida. Então, as lendas, elas vão ter... Elas são fatos imaginários, mas elas vão ter também alguns elementos reais, né? Que fazem parte, realmente, da nossa vida. Ok? Então, hoje, vocês vão se basear em uma lenda, que está lá no material de apoio, que é essa daqui, ó. O título dela é Sol. Não precisa tirar da página aí, porque ela tem uma outra lenda por trás. Vocês podem ler a outra lenda também, para treinar a leitura e conhecer mais um texto. Nós vamos nos basear nela. Então, vocês vão dar uma pausa no vídeo. Façam a leitura e daqui a pouco voltem aqui para a gente continuar, tá bom? Bom, agora que vocês leram, acredito que vocês prestaram atenção nos detalhes. E aqui, na página 26, nós vamos anotar as características, os principais fatos presentes na lenda que vocês acabaram de ler sobre o Sol. Primeiro, qual é o título daquela lenda? O Sol. Então, podem escrever aí no primeiro quadrinho. O Sol. Quais são os personagens que participam dela? Nós temos lá o Kuan Du, que é o Sol pai. Temos a esposa dele. E os três filhos. São esses os três personagens daquela lenda que nós lemos. Quais são os principais fatos? Ou seja, os principais acontecimentos. Nós temos eles divididos aí em três partes. A introdução, que é o início da história. O desenvolvimento, que é o meio, o desenrolar dentro dos acontecimentos. E a conclusão, que é o final da lenda. Primeiro, na introdução, quais são os fatos principais, os mais importantes que nós devemos destacar? Vamos lá, prestando atenção aí na tela. Primeiro fato importante. O Sol era um homem chamado Kuan Du. Ele tinha três filhos. O primeiro era o Sol forte e aparece sozinho. O segundo aparece em dias chuvosos. E o terceiro surge quando os irmãos estão cansados. Então, esses são os fatos mais importantes do início, da introdução da lenda. Desenvolvimento. Nós temos aí, agora, a parte do meio, né? Os principais fatos. Um índio mata o pai de Kuan Du. E o fere. Fere o próprio Kuan Du, né? O dia escureceu. E os índios não puderam trabalhar, prejudicando, assim, a sua sobrevivência. Final da lenda agora. Temos também alguns detalhes importantes. A mãe manda os filhos clarearem o dia no lugar do pai. E os filhos se revezam e conseguem manter o dia claro. Então, nós anotamos aí os principais fatos da lenda que nós acabamos de ler, ok? Passando, então, para a página 27. Nós vamos nos basear nessas informações que acabamos de completar no quadro da página 26. E aí, cada um de vocês agora vai escrever a sua própria lenda. Se baseando nessa história. Gente, aqui é muito importante uma coisa, ó. Não é para vocês copiarem, né? Lógico que nós fizemos o esqueminha aí na página 26. Mas se fosse para vocês reproduzirem somente a história como ela está contada, isso seria uma cópia. E essa não é a orientação, a sugestão. Esse não é o foco da atividade. O foco é que vocês se baseem na história, que nós acabamos de ler, né? Identificamos os fatos importantes. Mas façam uma versão que é de vocês, própria de vocês. E usem a criatividade para isso. E criativos, eu sei que vocês são. Então, eu sei que vão surgir ideias muito legais. Eu posso dar aqui umas sugestões, ó. Vocês podem nomear os personagens, colocar o nome da esposa, dos filhos. Vocês observaram que o pai, quando ele foi ferido. Então, vocês podem acrescentar mais algum detalhe a essa história. Primeiro, o índio lá mata o pai dele, né? Por que? Aconteceu alguma coisa. E, de repente, o Andu ficou com raiva, quis fazer uma vingança. E foi atrás desse índio. Aí, o índio acabou ferindo ele. E como ele era o sol, ele não pôde mais trabalhar porque estava ferido. Então, vocês vão acrescentar detalhes. Usar a criatividade, colocar a cuca para funcionar aí. E escrever uma boa história, tá? Então, eu quero detalhes a mais. Vocês precisam acrescentar detalhes a mais. Uma coisa importante. A história de vocês deve ser escrita como narrador observador. Em terceira pessoa. Ou seja, vocês estão contando aquilo que sabem. Não estão participando da história, tá? Mas, dentro da história da lenda, é necessário ter a fala dos personagens, tá? Especialmente porque no quadro de autoavaliação pede isso de vocês. Nós já vamos chegar lá. Então, vocês vão começar a história. Vão contar ela como narradores observadores. Então, contando o que vocês sabem, né? Estão descrevendo. Imagina que vocês tivessem contando essa história pra mim. Então, vão descrevendo. E aí, vocês têm que colocar um diálogo. Ou mais de um, né? Isso seria até melhor. Quem conseguiu é ser excelente. Coloca mais de uma fala. De repente, quando a mãe está conversando com os filhos. Pedindo para que eles façam o trabalho do pai. Ou, de repente, ao vocês criarem, né? Essa parte da lenda onde o Kuan Du vai lá e vocês inventam mais alguma coisa em relação, né? O índio não matou o pai dele. Então, ele pode ter ido procurar. O que ele falaria pra esse índio? O que ele tentou fazer? Será que ele quis fazer uma vingança? Ou ele foi lá entender a situação? Então, vocês podem criar um diálogo. Na verdade, tem várias partes do texto aí em que vocês conseguem, com certeza, criar um diálogo. Então, depois que vocês fizerem a lenda, na verdade, antes. Venham ao quadro de autoavaliação e já vejam aqui os itens que são necessários de estarem presentes lá na lenda. Porque aí vocês já vão escrever ela se baseando nesses itens aqui, né? E não vão deixar faltar nada. O texto tem um título. O título não precisa ser igual. Lá o título é só. Vocês podem criar outro. Na verdade, eu quero que vocês criem outro mesmo. Os principais fatos da introdução, do desenvolvimento, da conclusão da lenda, constam na história escrita. Então, aquele esqueminha que a gente fez, aqueles detalhes lá, estão presentes na lenda que vocês recontaram? Então, tem que ter, né? Aqueles detalhes. Vocês vão acrescentar alguma coisa mais, tá? Pode notificar uma coisa ou outra, mas aqueles detalhes importantes lá, eles têm que estar presentes aí no texto de vocês. O texto está organizado em parágrafos? Muito importante isso daqui. Como eu sempre digo na sala de aula, o interessante é que vocês façam três parágrafos. Nós separamos o esquema lá em três partes. O início, a introdução. O meio, que é o desenvolvimento. E que vai contar os fatos, né? O desenvolvimento é aquela parte ali que gerou conflito, né? Ou seja, teve um problema e precisa ser resolvido. E a resolução desse problema vem lá no final da história, que é a conclusão. Então, três partes. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Início, meio e fim, tá bom? Ficou claro para o leitor onde as ações acontecem? Então, vocês podem identificar especificamente um lugar. Foi na aldeia, colocar o nome para a aldeia, na floresta. Onde aconteceu, entendeu? Então, tudo isso daí pode ser adicionado à história. O narrador está em terceira pessoa? Então, lembrando, o narrador deve ser observador, tá? Em terceira pessoa. Vocês não estão participando da história. Vocês estão apenas contando ela. Então, feito isso, vocês vão começar a escrever a história. Uma coisa que é muito importante, um outro detalhe que eu gosto de relembrar sempre que vocês vão produzir um texto, é escreve um pedaço, lê esse pedaço e depois continua escrita. Porque às vezes as ideias vão surgindo, vocês vão escrevendo, aí chega lá no final do texto, tem algo lá no meio que ficou sem sentido, ficou incoerente. Aí vocês precisam voltar para poder refazer o texto todo de novo. Então, um bom escritor, ele faz isso. Ele escreve um pedaço, ele lê o que ele escreveu e aí ele continua a partir de onde ele parou. E assim também as ideias vão surgindo e vão se encaixando, né? Isso é importante. Então, eu quero que vocês escrevam um pedaço, leiam e continuem. Escrevam um pedaço, leiam e continuem. Tá, gente? No final de tudo, leiam o texto inteiro, porque aí vocês vão perceber se tem sentido, se está coerente, se está bacana, se precisa trocar alguma coisa, se ficou alguma coisa fora de ordem, sem sentido e tal. Então, ali vocês vão conseguir colocar as ideias em ordem. Tem que ter essa leitura, tá? Tem que ter essa análise do texto, isso é muito importante. Então, após isso, é só vocês marcarem o meu quadro de autoavaliação e estaremos finalizados aqui. Nossa aula de hoje é essa produção, esse reconto de lenda. Lembrando, não copiem a lenda. Criem, recontem, adicionem detalhes a ela, tá bom? Eu sei que vocês são inteligentíssimos e para criar história são nota 10. Então, eu sei que vão surgir aí histórias maravilhosas, tá bom? Um beijo para vocês, estou com saudade, vontade de abraçar todo mundo, mas em breve a gente está de volta. Beijo!